primeiramente aché com força vai tudo vocês esse aí são dois ramos de manjericão tá dois ramos de manjericão é a erva que o que eu indico você está tomando banho tá retiramos as folhas colocamos na água um pouco de água né e somente as folhas tá fora do galho para que a gente consiga e macerar e receber toda a essência que esse banho tenha nos dá tudo que é de bom purifica o espírito traz boas energias boas vibrações aí tá meu filho aí aprendendo um pouco em relação a ervas né que eu já ensino desde cedo e também gosta de um pouco da bagunça só sabe como é criança a gente vai macerando as ervas aí né que tira essa forma que dizem que a maceração ou sangria das ervas tá é dessa forma que é feita a maceração eu quero mostrar bem feito o básico como é feito se esse banho sabendo que você fez dessa forma tá essa forma que você consegue os melhores nutrientes desse banho da vida é espiritualmente é dessa forma tá aí vocês podem ver que a ela tá um pouco mais macerada né aí tá eu fui também aprendendo um pouco a macerar as ervas né ele também gosta um pouco da bagunça né vibração de criança é a melhor que tem a gente vai né voltando para o vídeo agora vídeo terminado né ele também as ervas todas mas bem maceradas né água até matar mais escura conseguimos aí o sangue das ervas tá é banho que traz leveza banho que traz paciência banho que traz paz banho que traz mais autocontrole tá banho de purificação banho de elevação espiritual banho de manjericão erva de oxalá é xangô em ação vocês podem ver eu levei esse banho para o sol e adicionei mais um pouco de água né conforme vocês sabiam é eu botei só um pouco de água naquela vez então a gente adiciona mais água e coloca aos e aí